Acontece, tá? Só na sensação de seduzência Segura, bebê! Falma, tá aí doido Falma, tá aí doido Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não Também passei Te liguei, me levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É Leandro Freitas É Leandro Freitas É, eu sei tá difícil Se me perguntar Como sei tudo isso Gente, fica com Jesus Cristo Que com ele eu vou Se for da vontade dele Amanhã estarei aqui de volta Segunda-feira estarei aqui de volta Se assim ele permitir Porque o homem não pode parar Não te esqueci Também passei Te liguei, me levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados A paz universal Um nome forte e abrangente